Oi gente, boa tarde, tudo bem? Sejam todas bem-vindas a mais uma live hoje, sexta-feira. A live tá acontecendo aqui na página, na iArts, no Facebook, né? Então, pra você que tá assistindo ao vivo, seja muito bem-vinda. Pra você que vai assistir essa live depois pelo YouTube, é uma gravação, tá? Então, você, se você quiser, passe esse início pra frente até chegar na peça. Então, pelo YouTube é gravado. Então, eu já te convido você que tá assistindo depois pelo YouTube a assistir ao vivo com a gente lá no Facebook. Né? As 14 horas, toda sexta-feira. E você que tá aqui comigo agora, seja muito bem-vinda. A gente vai fazer uma peça linda hoje. Eu acredito que muitas, né, das meninas da live não vão estar presentes hoje, porque hoje iniciar a Mega Artesanal. Então, muitas estão lá na Mega. Mas pra você que não foi, que tá aqui comigo, seja bem-vinda. E bora fazer arte, né? Helena Custer, boa tarde. Foi a primeira que apareceu aqui pra mim, Helena. Seja bem-vinda. Já entra, já compartilha, já manda pras amigas aí, pra gente poder fazer arte nessa sexta-feira meio nublada. Aqui em Patos de Minas. Então, sejam todas muito bem-vindas. Sol, boa tarde. Seja bem-vinda. Marina, boa tarde. Seja bem-vinda. Regiane, boa tarde. Seja bem-vinda. Meninas, vocês que estão entrando, já entram e compartilham. A Helena já compartilhou. Obrigada, Helena. Então, já entra compartilhando, envia pros seus contatos aí, compartilha no seu story. Se você puder compartilhar nos grupos, compartilha também. Enfim, né? Ajuda a gente a divulgar o nosso trabalho. Então, tô vendo outros nomezinhos ali entrando. Boa tarde. Kelly Salvador, boa tarde. Seja bem-vinda. A Kelly sempre presente aqui com a gente, né, Kelly? Ó, enquanto o pessoal vai entrando e o bebê chega... Que tá? Tá chegando. Eu vou mostrar na peça da live da semana passada pronta, gente. Que ficou a coisa mais linda. Boa tarde, bebê. Boa tarde. Sentiu minha falta? Ô! Dá boa tarde aí pras meninas, antes de você começar a compartilhar. Boa, já? Sejam todas muito bem-vindas a essa sexta-feira de lives da Nayara, das Produções. É isso aí. Estamos aqui pro que der e vier todas as perguntas com a nossa Rainha Master Nayara. Bebê. Aquele momento do artesanato. Você fala Rainha Master. Como eu sou sua rainha, você vai achar que eu sou rainha de todo mundo. Tem que falar a minha rainha. Você é minha rainha e rainha Master de todas as artesanatas. É, amam. Aqui ó, vou repetir o que eu falei. A nossa Rainha Master do artesanato. Tá. Oi, Zilda. Boa tarde. Seja bem-vinda. Então, quando o bebê se organiza aqui, que ele chegou atrasado... Já tá? Então tá. Então, antes de eu mostrar a peça, ele vai ler o pensamento do dia. Pra gente iniciar nossa live bem, né? Porque a gente tem que iniciar com boas energias. E o bebê traz a mensagem pra gente pra tocar no nosso coração. Oxã. Vai lá, bebê. Pensamento do dia. Vamos lá. Nem sempre precisamos de um plano. Às vezes precisamos respirar, ter pensamentos positivos e acreditar que tudo vai dar certo. Amém. Verdade. Às vezes a gente apavora, né, bebê, que as situações... Eu nunca apavoro, bebê. Sandra, boa tarde. Seja bem-vinda. Euzira, boa tarde. Seja bem-vinda. Meninas, ó, quem não assistiu a live da semana passada, essa aqui foi a caixa finalizada. Olha que linda que ela ficou. A caixa que a gente usou, aplique de fadinha de biscuit, as rendas de biscuit. Oi, Rai. Seja bem-vinda. Boa tarde. E aqui, então, eu finalizei ela com as flores. Ó, coloquei... Bati um verniz spray aqui, brilhante, pra dar um brilho. Aqui na parte de baixo, passei cera, coloquei as pérolazinhas, para fazer esse pezinho de metal prata maravilhoso. Olha que linda que ficou essa caixa, gente. Essa aqui foi a peça da semana passada, tá? Se você não assistiu, bora lá assistir, que ela tá disponível aqui na página e também lá no YouTube. Aqui, ó, a partezinha de baixo dela. Por dentro, eu coloquei uma estêncil de frase também, fiz uma chuvinha americana. Aqui por dentro também, ó, coloquei umas florzinhas ali no cantinho. Essas florzinhas que viram efeito, é simplesmente pra esconder, né? Quando a gente parafusa o parafusinho... Não é engraçado, gente? A gente parafusa aqui, ó, o parafuso trapassa, então a gente coloca uma florzinha pra dar um charme e esconder o parafuso, né, gente? Truques. Truques das artesãs. Então, ó, se você não assistiu, a live tá disponível aqui na página, tá? Vai assistir, porque, gente, ficou linda, né? Eu, pelo menos, gostei bastante. E é isso aí. Obrigada, Raí, ficou linda, né? Ficou delicada. Elzira, eu vou fazer hoje. Vou fazer a chuvinha hoje e aí eu te mostro como que foi feita, tá? Só que eu não vou fazer na peça, eu vou fazer na palavra. A gente vai usar algumas palavras aqui hoje. Essa aqui, ó, eu entrego. E eu fiz a chuvinha na palavra. Então, eu vou te mostrar a mesma coisa que faz na caixa, tá? Oi, Mônica, boa tarde, seja bem-vinda. Daniela, boa tarde, seja bem-vinda. Deixa eu ver quem passou aqui, eu não vi. Bete Ribeiro, boa tarde, seja bem-vinda. E, Leana, boa tarde, seja bem-vinda. Cida, boa tarde, seja bem-vinda. Aí, então, eu vou fazer a chuvinha na palavra, tá? Então, gente, eu vou baixar a câmera aqui. Quem for entrando, vai dando um oi aí, vai falando da onde vocês estão assistindo a live. Você só me fala se a imagem tá boa, se o som tá ok, se tá tudo belezinha pra gente começar. E quem tá aqui, provavelmente, não tá na Mega, né? Então, vamos fazer arte, né, gente? Começou hoje. Elzira, boa tarde. Ah, Elzira compartilhou, foi o que eu falei agora, né? Meninas, vocês vão na Mega? Vocês não vão na Mega? Como é que é? Vai só conferir pelo Facebook, pelo Instagram. A Kelly é de Guarulhos, São Paulo. Daniela falou que tá ótimo, ok. Leana compartilhou, obrigado, Leana. Oi, Jani, boa tarde, seja bem-vinda. Consegui ver o nome aqui, que baixou demais, peraí. Silbene, Silbene, boa tarde, seja bem-vinda. A Daniela não vai, a Eliana também não vai. Esse ano também a gente não vai. Gente, então bora lá, ó. A gente vai fazer essa plaquinha. Essa placa, eu já trouxe bem adiantada pra gente poder ganhar tempo, como sempre, né? Porque a capela a gente nunca ganha, que eu converso mais. Ela vem assim, ó. Ela vem quatro madeirinhas separadas. Então, ela vem essas quatro aqui separadas, ó. Madeirinha de MDF, assim, ó. E ela tem um desenho. Aqui ela tem esses detalhes aqui. Eu já pintei aqui, mas dá pra vocês verem, ó. Ela tem esses detalhes aqui e tem esses furinhos nas pontas. Pra gente poder depois emendar elas, tá? Então, as quatro são assim. E essas duas aqui, ó. Duas fazem um detalhe assim. Aqui, ó. Quando a gente coloca juntas, ela forma um quadradinho aqui. E forma esse desenho aqui na ponta, ó. Pra vocês verem esse desenho aqui, ó. Quando a gente coloca elas juntinhas, elas formam esse detalhe ali com esse detalhe aqui, tá? Então, elas vêm assim, as quatro separadas. E aí, eu vou usar aqui aquelas palavras, né? É, entrego. Que eu nunca sei a ordem, gente. Acredito que eu confundo isso? É tipo o oponopono. Eu nunca decoro. É, entrego, confio, aceito e agradeço. É fácil decorar, né, gente? Entrego, confio, aceito e agradeço. Então, tem essas palavrinhas aqui. As palavras não vêm junto com a placa, tá? Vem a placa separada e aí tem essas palavras que você pode pegar. Essa placa e as palavras são a da WT. WT Artes. Que tá marcadinha aqui na legenda da live. Então, as frases não vêm junto, tá? Mas aí você pode pedir. Então, vem a placa assim com quatro. E o que é que eu fiz aqui? Eu comecei iniciando o trabalho colando os apliques de tijolinhos que fazem parte do meu catálogo. Que é esse aplique de tijolinho aqui, ó. Lindo, maravilhoso. Que eu já usei bastante aqui nas lives. E dá pra você fazer muito trabalho bonito com esses apliques, gente. Já fiz palette, já fiz caixa. Vocês que seguem aí já viram que dá pra fazer bastante coisa. Já fiz porta controle. Então, assim, dá pra fazer num palette, colocando a parede inteira e fazendo a parede de tijolinhos ali. Dá pra desgastar. Enfim, né? É um aplique muito útil, muito versátil, tá? Aqui a gente vai fazer ele nessa plaquinha. Quem assistiu há umas duas, três lives atrás, olha. Viu que eu fiz ele aqui nesse gaveteiro. Coloquei o aplique nas gavetinhas. Olha que lindo que ficou. Tá vendo? Então, dá pra usar ele de bastante jeito aí, diferente, tá? Em várias peças diferentes. Só que aqui hoje eu não vou usar ele inteiro. Eu usei pedaços dele. Então, eu peguei o aplique aqui e cortei pedacinhos dele. Que aí a gente vai fazer pedacinhos de paredes, né? Então, eu vim aqui, ó, cortando e colei aleatório aqui. Então, no cantinho aqui, aqui em cima, aqui. Aqui que já tá pintado, ó. Vocês conseguem ver aqui que já tá pintado? Tá vendo? Então, eu fui colando aleatório, ó. Fiz isso nas quatro plaquinhas. Então, eu peguei os pedacinhos dos apliques e fui colando aleatório. Depois que eu colei aonde eu quis aqui, eu passei goma laca indiana pra poder selar. Então, a goma laca indiana selou o MDF e protegeu o papel pra mim também. Porque eu vou pintar em cima desse papel, tá? O aplique de papel, ele é bom que, por ele ser maleável, você consegue colocar ele numa garrafa, numa caixa redonda, porque ele é maleável. Então, você consegue colocar ele aonde você quiser. E você pode pintar ele ou usar a cor que ele vai mesmo. Então, porque você pode pedir a cor quando você vai solicitar o catálogo, você pode escolher, ah, eu quero os tijolinhos na cor marrom, na cor beige, na cor preta. Você escolhe as cores. Ou cores coloridas que depois você pode pintar. Igual aqui, ó. Eu colei aqui o marrom, aqui eu colei beige. Então, não interfere porque eu vou pintar, tá? Aí, passei goma laca. Aí, o que que eu vou fazer? Vou utilizar a tinta PVA chocolate, que é um tom de marrom, e vou pintar aqui, tá? Então, só colei o aplique, e passei goma laca indiana, e dei uma lixadinha. E agora, eu vou pintar com um tom de marrom. Aqui, eu tô usando PVA, mas pode ser tinta acrílica também. Então, coloquei aqui na paleta. Eu deixei essa pra mostrar sem pintar, só pra... Já trouxe os outros adiantadinhos, pra gente poder... Vocês poderem ver, né? Que eu colei aleatório aqui, e vou pintar em cima, ó. Como eu tô usando uma tinta PVA, eu vou precisar de dar mais de uma demão. Se tivesse usando uma tinta acrílica, com um demão só, já estaria coberto aqui pra mim o tanto que eu preciso. Mas como ultimamente eu ando utilizando muito tinta acrílica, eu falei, não, vou utilizar PVA também, né, gente? Vamos secar. Boa tarde, pra Cris, Cris, Cris. Oi, Cris, boa tarde, seja bem-vinda. É, disse que já compartilhou. Obrigada, Cris, por ter compartilhado, viu? É, disse que tá com os netos na rua, hein? Tá na rua, Cris, mexendo no celular? A Daniela Rosen. Entrego, confio, aceito e agradou. Eu nunca decolo, eu confundo. Mas é uma ordem básica, né, gente? Eu entrego, se eu entreguei, eu vou confiar, se eu confiei, eu vou esperar e depois é só agradecer. Boa tarde, pra Sol, Bratinha. Sol, boa tarde, seja bem-vinda. Marisinha, boa tarde, seja bem-vinda. Pra Eleni. Eleni, boa tarde, seja bem-vinda. Olha, gente, o PVA, tá vendo que a cobertura dele não é tão boa quanto a acrílica? Então ficou bem manchada, é onde eu passo uma segunda demão aqui, tá? Então essa é uma diferença da tinta PVA com a tinta acrílica. A cobertura da acrílica é melhor. A gente consegue uma cobertura... Não que é melhor, vou consertar a frase. É uma cobertura que você tem ela usando menos tinta do que com a PVA. Então passo aqui a tinta. Tá vendo por que também a cor do tijolinho aqui não vai interferir? Porque a gente vai pintar, então poderia ter colocado qualquer cor aqui, né? Vou secar de novo. Vou secar de novo. Sequei e esse processo eu fiz em todas, tá? Então eu colei os tijolinhos, passei igual uma laca indiana, passei duas demão de tinta, que eu acho que eu passei foi até três. Passei e ele vai ficar bem marronzinho assim, ó. E os apliques aqui por baixo pintados, tá? Fiz isso, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a cera em color, cera em pasta em color da Corfix, e eu vou passar essa cera aqui. Detalhe, gente. A quantidade de cera interfere na hora que a gente for arrancar a tinta, tá? Porque eu vou fazer uma pátina aqui com fita crepe. Então a quantidade de cera, ela interfere. Se você colocar muita cera, na hora que você for arrancar, você arranca lascas grandes. Se você colocar menos cera, você consegue fazer menos, entendeu? Então a quantidade interfere sim, tá? Então toma cuidado no efeito que você quer aí, prestando atenção na quantidade de cera que você vai passar. Então com um paninho aqui, ó, vou pegar e vou passar a cera bem aleatório. Quando a minha plaquinha é pequena, se você quiser até passar em tudo, pode. Mas é em alguns lugares aleatórios mesmo, ó. Bebê, cadê os comentários? Passei. Ó. Oi, Ju, boa tarde, seja bem-vinda. Quanto tempo, a Juliana é minha prima. Jane, boa tarde, seja bem-vinda. Ó, a gente já tava aí, né? Povo sumido mesmo, hein, Ju? Isso, é um mantra, porque eu não sou muito ligada nesse trem. Acaba que eu confundo tudo. Sempre eu confundo... Eu não sei se essa frase aqui é o Ho'oponopono também, né? Porque o Ho'oponopono eu sinto muito, me perdoe. Eu nunca consigo decorar. Oi, amiga, boa tarde, seja bem-vinda. Ó, eu volto ali em cima. Então, ó, passei a cera. Aí agora, eu escolhi uma tinta PVA na cor areia. Então hoje a gente vai usar só PVA, tá? PVA na cor areia. Coloca aqui na paleta. Gente, só um minutinho, que daqui a pouco o bebê entra na live pra poder ler os comentários de vocês. É, ó, vou pegar um pincel aqui. Deixa eu hidratar meu pincel aqui na água. Lélia, boa tarde, seja bem-vinda. Quem tá entrando agora, gente, compartilha aí, por favor. Obrigada, Lélia, por ter compartilhado. E aí a gente vai fazer aquela pátina tradicional aqui, né? Passei a cor escura, passei a cera, vou pegar uma cor mais clara e a gente vai pintar aqui, ó. Gente, vai ficar tão linda essa plaquinha e o acabamento que a gente vai dar nela aqui também vai deixar ela bem gracinha, sabe? O acabamento que a gente vai dar nessa emenda aqui. Ó, como tem a cera por baixo, quando eu passo a tinta, já é normal ela dar uma abertura porque tem a cera por baixo. E aí a gente vai tampando isso aqui. Então aí eu vou esticando, que aí automaticamente ela já vai dando, abrindo a tinta, né? Onde que tem a cera. Acaba que isso ajuda no efeito final também. O que eu tô falando aqui, ó. Porque como tem a cera, ai meu dedão, ela já vai abrindo e acaba que isso ajuda no acabamento final, né? Mas aí você pode ir retocando aqui, ó. Vai secar. Eu já vou passar aqui na outra. Na hora que a gente for fazer o acabamento que eu tô falando aqui, que a gente vai amarrar essas placas, tá? Então tem várias formas pra você poder amarrar. E a gente vai amarrar de um jeitinho que vai ficar bem bacana. Bebê, boa tarde pra Clenar, né? Deixa eu ver o meu tacho pra ela. A Clenar tá perguntando se eu já fui tomar café. Ele tá aqui no telefone, amiga. Clenar, daqui a 35 minutos eu já estarei lá. Já estou de pensamentos positivos pra chegar a 3 horas. É, nem lembre, ô amiga. Come com hora marcada. Boa tarde pra Rosa Faramilho. Oi, Rosa. Boa tarde. Seja bem-vinda. A Jane de Paula compartilhou. Obrigada, Jane. Ó, gente, tá vendo que eu passei uma quantidade boa de cera. Eu vou passando a tinta, ela vai abrindo. Aí você vai insistindo com ela aí, pra ela poder fechar e não abrir tanto. Mas isso já ajuda no resultado, tá? No efeito. Boa tarde pra Fernanda Oliveira. Oi, Fernanda. Boa tarde. Seja bem-vinda. Gente, vamos compartilhar que o Face nunca manda nada pra ninguém, não. Então vocês mandam. Vou reservar ali. E aí? Enquanto aquilo ali vai dando uma pré-secadinha, que eu vou ter que acelerar, né? Porque a gente não vai conseguir esperar ficar sequinho. Detalhe. Eu passei uma cera aqui por baixo, né, gente? Se eu vier aquecendo muito pertinho com o soprador quente aqui, o soprador, ele aquece a minha cera e dá uma derretida nela. Então eu tenho que tomar cuidado com isso. O ideal, quando a gente faz esse tipo de trabalho, é deixar secar natural. É colocar aqui, esperar e deixar secar natural, tá? Mas a gente tá em live, então a gente sabe que em live não tem como. Então a gente faz uma adaptação aqui. Mas normalmente a gente espera. Enquanto ela só vai dando uma firmadinha ali, eu vou fazer a palavra, tá? Eu já trouxe todas as outras prontas. Olha que lindo que ficou. Essa aqui é agradeço, confio e aceito. Então essas aqui todas já estão prontas, tá vendo? Não vai nessa mesa não. Aí o que é que eu fiz aqui, ó? A gente vai fazer esse efeito. Olha que lindo que fica, gente. Tá vendo que ela tá com duas cores aqui. Eu não sei se de perto vocês vão conseguir ver que eu fiz uma chuvinha americana nela. Acho que foi a Eusida que perguntou sobre a chuvinha americana, né? Aí eu vou mostrar aqui na palavra e a mesma coisa que fazendo a caixa. Então eu fiz esse efeito nela. E depois, por último, eu fiz esse efeito vitrificado, ó. Tá vendo? Que ele dá tipo o efeito de vidro líquido, mas não é vidro líquido. Aí a gente vai fazer isso aqui, tá? Então como que eu fiz aqui, ó? Só pegar um rolinho menor aqui. Que é melhor de fazer do que com esse grande que eu peguei. Então o que é que eu fiz? Primeiro eu passei o marrom, que eu posso passar aqui agora. Pintei a minha palavra toda de marrom. Sequei e pintei de novo. Passar duas vezes, porque eu tô usando o PVA e ele é mais ralinho do que o acrílico, né? Como eu falei. Então eu dei um fundinho de marrom aqui na palavra. Gente, a palavra vai aparecer invertida, porque a gente tá na câmera frontal, né? Mas é a palavra assim, ó. É entrego. Mas pra mim aqui é esse, tá? Oi, amiga, parceira. Boa tarde. Seja bem-vinda. Então a gente vai usar ela desse jeito aqui. Então eu fiz o fundinho de marrom. E agora... Vocês só me respondem se vocês estão conseguindo ver o degradê de cores que tá aqui nessa palavra. O bebê nem na live não tá, gente? Pra eu poder saber como que vocês estão vendo o trem aqui. Me fala se vocês estão conseguindo ver. Ah, dando pra ver, ó. Tá vendo que tem um degradê aqui nas cores? E tem a chuvinha americana? Oi, Nina. Boa tarde. Seja bem-vinda, Nina. Deu pra ver, né, gente? Então a gente vai fazer esse degradê aqui e depois fazer a chuvinha americana. Aí como que eu fiz? Eu vou pegar um pouquinho do marrom. Vou colocar um pouquinho do marrom aqui na paleta. E do lado eu vou colocar uma gotinha do areia. Vai ficar assim, ó. Uma do lado da outra. E aí eu vou vir com o meu rolinho aqui, ó. E vou carregar os dois juntos. A gente já fez isso várias outras vezes em live, né, gente? Mas sempre tem alguém que não viu. Então é bom a gente pegar e explicar direitinho. Então eu carrego o meu rolinho com as duas cores ao mesmo tempo. Matizando as cores aqui, ó. Então eu trabalho essa tinta aqui. Oi, Sônia. Boa tarde. Seja bem-vinda. Eu matizei. Então aqui no rolinho, ó. Vai ficar as duas cores. E aí eu vou vir passando em cima do meu aplique de novo. Então aqui, ó. O claro ficou pra baixo. Então eu vou manter o claro... Eu vou manter a cor clara pra baixo. Oi, Viviane. Boa tarde. Seja bem-vinda. Não, chegou na hora. Compartilha aí depois pra você ver o início. Então eu vou manter a parte clara aqui pra baixo. E vou passar ela aqui no meu aplique. Ó. E aí quando eu vier pintando, eu consigo fazer a matização ao mesmo tempo, ó. E aí eu vou ajeitando até... É bom, gente, colocar uma fita crepe por baixo. Como é um aplique, segurar com uma fita crepe que facilita, tá? Ó. E aí eu venho matizando, venho espalhando a cor aqui. E fazendo um matizado bem bonitinho. Fica tão bonito, gente. Boa tarde pra Sônia Gualda. Oi, Sônia. Boa tarde. Seja bem-vinda. Pra Viviane Carvalho. Já dei boa tarde pra ela também. Jancira. Jancira, boa tarde. Gente, olha que lindo que fica o efeito. Tá vendo? Então aqui, ó. A parte de baixo ficou mais clarinha. E aí ele matiza com o tom mais escuro. E aí, ó. Sem divisa entre as cores. Isso é importante. Não deixar aquela divisa. Por isso que é super importante quando for matizar aqui no rolinho, ó. Fazer esse processo aqui no rolinho. Você matizar bem aqui. Né? Uma cor entrar bem na outra no rolinho. Pra na hora que for transferir, fica perfeitinho assim, ó. Fica muito bonito o efeito, tá? Bebê, boa tarde pra Fátima Dias. Oi, Fátima. Boa tarde. Seja bem-vinda. A Maria do Carmo disse que esse efeito é lindo. É muito bonito, Maria do Carmo. Você pode fazer isso em apliques, assim, de palavras. Naqueles, naquelas mandalas de MDF, sabe? Em apliques de MDF. Fica bem bonito. Olha aqui. Então a gente consegue um efeito degradê aqui, ó. Degradê não, porque é cores diferentes, né? Um matizado aqui que fica bem bacana. Olha que lindo que fica, gente. E aí, eu vou fazer uma chuvinha americana nessa palavra também. E aí, eu acho que foi a Elzira que falou como que faz, né? A chuvinha americana. Olha, eu vou usar uma escovinha de dente bem... Daí minha aqui. Vou molhar ela aqui na água. Elzira, você tá aí? Ó, molhei aqui na água. Vou vir aqui na minha tinta mais clara, com a minha escova, tá bem molhadinha. Vou pegar a tinta clara. Vou tirar aqui o excesso. Dou uma batidinha. E aí, eu vou vir, ó, com o dedo e vou espirrar essa tinta aqui na palavra, ó. Me ver, boa tarde pra Márcia Barbosa. Oi, Márcia. Boa tarde, seja bem-vinda. Ah, Sandra. Ná, e uma dúvida? Não é melhor deixar o escuro embaixo para ficar com uma somada? Ah, não. Aí tanto faz. Aí vai do gosto. Aí pode... Não vai interferir, não. Viu, Elzira? Deu pra ver? É só isso. A chuvinha americana. Ó, dá pra ver bem, tá vendo? Que eu aplico, ficou todo... Então, é molhar aqui a escovinha na água. Molhei aqui na água. Venho com ela bem molhadinha. Tira aqui o excesso. Vem na tinta que eu quero fazer a cor. Pego, carrego aqui. Dou uma tiradinha aqui do excesso. Bato. E venho com o dedo aqui, ó. Fazendo esse movimento aqui assim. É só isso, tá, gente? Que é a chuvinha americana. Então, é coisas que pra gente parece tão simples, né? Mas tem gente que não, né? Não consegue fazer ainda. Então, nunca a gente deve achar que porque a gente sabe fazer, o outro sabe também. Sempre vai ter alguém que não sabe, né? Por isso é bom explicar. E às vezes parece que a gente explica assim, então... Nossa, mas tá explicando isso? Mas a gente sabe. Mas tem gente que não sabe, né? Seco. E aí... E aí... Eu também faço arte. Muita arte, né, bebê? O que você faz? Ó, depois que eu fiz aqui e ficou o efeito, eu vou pegar Gold Fix na cor ouro velho. Bebê, boa tarde, tá. E Zilda. Oi, Zilda. Boa tarde. Seja bem-vinda. Cadê meu pincel? Ai, bebê, cadê meu pincel? Eu acho que eu pintei meu sapato de graxa com ele. Ai, meu Deus, o pincel sumiu. Eu quero meu pincel... Eu quero meu pincel... Achei. Nossa senhora. A senhora disse que o sopador tá... Tô ventando. Soprador? Uai, gente. Soprador, isso aqui tem qualidade. E xing-e-ling. Isso aqui tem garantia. Xing-e-ling. Garantia shopping. A garantia até a primeira estragada. É. Ó, peguei um pincelzinho de seda, gold fix ouro velho, e vou vir, ó, fazendo uma pátina em cima do meu aplique. Da minha palavra. Gente, tudo detalhe que vai agregar no final, né? Detalhes pequenos que fazem a diferença. Olha aqui com a pasta o jeito que já deu um brilho e o trem já ficou mais bonito ainda. O bebê, a Fátima Diniz, disse que o bebê, o netinho, era de um ano e sete meses. O Dominique... Tô sentadinho no colo dela vendo a live. Oi, Dominique, tudo bem? Quantos anos que ele tem? Um ano? Um ano e sete. Oi, Dominique. Será que ele vai entender que eu tô falando com ele? Isso é esse menino, ele já faz fim, né? Oi, Dominique, tudo bem? Ó, gente, aí pra gente dar o efeito vitrificado, que parece vidro líquido, mas não é. Porque fica esse efeito aqui, ó, fica um 3D, tá vendo? Ela fica altinha e com esse brilho. A gente vai usar o relevo transparente da Corfix. Aqui eu tô usando o incolor, tá? O relevo transparente tem de várias cores. Preto, amarelo, laranja. Ele tem de várias cores. E aí o que eu tô usando é o incolor. Aí eu simplesmente vou vir aqui, ó, pra dar esse efeito maravilhoso. Eu vou pegar o relevo e vou preencher a minha palavra aqui com ele, ó. Bebê, dá um oi pra Daniela. Oi, Daniela, boa tarde, seja bem-vinda. Só que aí você aperta mais em cima da palavra, né? Bebê, ela disse que ele tá lá te procurando. Ah, não, que gravinha, gente. Dominique, Dominique, Dominique. Ó, aí eu venho preenchendo a minha palavra. Boa tarde pra Vânia Denise. Oi, Vânia, boa tarde, seja bem-vinda. Alênia Oliveira, que dica maravilhosa. Não, gente, às vezes é dica que parece que pra gente é bobo, né? Mas a gente sempre tem que pensar que tem gente que tá iniciando agora e não consegue fazer. Gente, fazer aqui no alto tá difícil, tá? Vou colocar aqui na mesa. Mas é isso aqui, ó. Eu vou vir preenchendo toda a minha palavra com o relevo. Simples assim. Depois que secar, vai ficar o relevo, vai ficar transparente e vai ficar parecendo que tem um vidro líquido em cima, mas não é. É o relevo transparente. Ó, preencho bem aqui os cantinhos, né? As bordinhas da palavra. Pra ele ficar todo cheinho. Aqui eu tô usando... O incolor normalmente é o que eu mais uso, mas tem o preto. O preto também fica lindo, dependendo da cor do aplique que você tá pintando aí, do efeito, né? Ele é um preto, ele é transparente, né? Porque é relevo transparente, só que tem uma corzinha. Mas acaba que o incolor é o que eu mais uso. O amarelo aqui também ficaria bonito, porque como tem a Gold Fix ouro aqui, ó. O amarelo aqui ficaria bonito. A Marli diz que às vezes esquece. A Lélia fica linda com o relevo. Nossa, dá outra cara, gente. Dá outro acabamento. A Clenarbozinha diz que esse efeito é lindo. Amiga, muda, né? O aplique. E facinho de aplicar, tá vendo, gente? É só vim preenchendo aqui, ó. O biquinho dele é fininho, então já sai a quantidade boa. Vai ver esse zoom, hein? Tá muito longe. Não tá com zoom? Já tá dado zoom mesmo, né? Você é boba. Tá muito longe. Nem lembrei de dar zoom. Mas, ó, é isso aqui, gente, que eu fiz, ó. Só preenchi, aí eu confiro em algum lugar se tá faltando, aí preenche, pra na hora que secar, secar tudo certinho, tá vendo? Aí, Elzira, vou fazer no meu cantinho do café. Elzira, faz. Depois que você fizer, você me manda foto pra eu ver, tá? Ó, gente, agora eu vou reservar isso aqui, vou esperar secar. Lembrando que como é um líquido, tem que secar num lugar reto, né? A Renan quer saber se você passa em cima da Gold Fix. Passei em cima, amiga. Na hora que tiver seco, ó, você consegue ver as duas cores que a gente pintou, consegue ver a chuvinha americana e consegue ver a Gold Fix. Gold Fix, tá vendo ali, ó? Principalmente nas quininhas, né? Olha que lindo que fica o efeito, gente. Olha isso. Então, agora eu coloco isso aqui secando reto, no lugar reto. Coloca aqui na minha janela, que aí já vai secando mais rápido também, a casa que não tem sol. Mas, enfim. Aí, fiz isso nas três palavras, tá? Depois que eu fiz isso nas palavras, eu vou ter que acelerar aqui, gente, porque o treino tá totalmente seco. Mas eu vou... Ó, já deu uma pré-secada. Eu vou acelerar aqui de longe. Deixa eu voltar esse zoom aqui, peraí. Agora não deu pra onde voltar o treino. Eu vou dar uma aceleradinha aqui, mas lembrando, como eu usei cera, se eu colocar o soprador muito quente perto, eu vou derreter a cera que tá lá, tá? Então, seco com uma distânciazinha segura aqui. Então, vamos lá. Oi, Gi, boa tarde. Seja bem-vinda. Não tá muito, não. Só um pouquinho, mas compartilha aí que você vê do início depois, viu? Jano, foi na Shopee e paguei baratíssimo mesmo, tá? Compensa demais. Depois, se quiser, eu te envio o link pra você comprar também. Porque aqui no Brasil, a gente sabe que não é tão barato esse soprador, né? Esse modelinho aqui, ó. Comprei na Shopee. Depois, quem quiser, eu mando o link, gente. Eu acho que eu paguei R$59,00 nesse soprador. Muito barato. Não, Jani, me chama no WhatsApp que eu te envio o link lá, tá? Oi, Maria das Graças. Boa tarde. Seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Compartilha aí pra ver do início. Ó, gente, sequei. Então, detalhe. Isso aqui a gente não acelera. Tem que deixar secar sozinho. Por quê? Porque faz diferença no final, tá? Não é conversa fiada. É verdade. Então, a gente na live, a gente acelera, mas dizendo que o ideal é não acelerar. Porque eu tenho uma cera por baixo. Então, o ideal é essa tinta aqui secar sozinha. Fez aí? Bota na janela, espera o trem secar no sol, espera secar sozinho. Ou eu poderia ter pegado o secador e secado no vento frio, né? Seria melhor do que no soprador. Mas o ideal é não acelerar, tá, gente? Faz diferença, sim, no resultado. O trem muda, né? O resultado ali, a sequência muda. Então, faz de conta que eu deixei isso aqui secar sozinho, mas eu não deixei secar. Até porque na hora de eu arrancar aqui a tinta, como eu acelerei, se eu não tiver secado direito, como eu vi que eu não sequei direito, ó, eu posso, na hora de arrancar aqui, até arrancar errado e ficar feio o resultado, tá? Então, por isso que o ideal, sempre quando vai trabalhar com esse tipo de pátina, é o negócio secar sozinho. Aí, pintei aqui, eu vou pegar uma fita crepe, pode ser durex também, tá? Vou pegar um pedacinho de fita crepe. Gente, essa técnica, tem vários jeitos de fazer pátinas, né? A gente faz esse processo aqui, eu poderia vir com a lixa, lixando, aí eu faço um tipo de pátina. Eu poderia vir com estilete aqui agora e raspando com estilete, faria a pátina também. Poderia vir com um paninho molhado aqui e tirar nos lugares, que seria uma pátina também. E usando a fita, que eu aprendi, essa com a fita, com a Tânia Islas. Foi a primeira vez que eu vi tirando com a fita, foi com ela. Nossa saudosa Tânia Islas. Então, ó, peguei um durex, uma fita crepe, aí eu posso até colocar ele na roupa assim, ó. Encostar ele num paninho pra tirar um pouco do grude dele, pra não arrancar demais, porque a minha tinta, eu sei que ela não tá seca naturalmente, né? Então, pra não arrancar lasca demais. Aí eu vou posicionar aqui, ó, a minha fita. E lembrando, ó, como eu tenho a cera aqui por baixo, em alguns lugares já abriu, tá vendo? Ainda mais na hora que eu acelerei, aí abre mesmo. Mas isso aqui já ajuda no efeito. Aí eu vou posicionar a minha fita crepe aqui, ó, e vou puxar. Bebê, boa tarde pra Gi Modeste. Oi Gi, boa tarde, boa tarde pra agora mesmo, ela entrou agora. Ó, então eu posiciono a minha fita crepe, passo o dedo aqui nela e puxo. Não passa, não começa passando tão forte pra você não arrancar lascas demais. Vai sentindo aí como que tá a sua cera, como que tá a sua tinta, pra depois você apertar muito, tá? Ó, canhão, eu vou apertando e vai saindo, tá vendo? E a gente vai fazendo a parte. Minha, boa tarde, boa tarde, boa Cidinha aparecida. Oi Cidinha, boa tarde, seja bem-vinda. Charada minha mãe. Ó, eu vou apertando e vou sentindo. Na hora que a fita vai ficando com a tinta, a gente tem que ficar trocando, tá? Ó, tá vendo que a tinta vai saindo aqui, ó, a gente tem que ir trocando. Ah, Jane, você comprou o seu safado na Shopee? Foi na Shopee. Quem quiser o link, depois me chama que eu passo. Me chama que eu vou. Oi! Eu, eu, tanana, nanana. Boa tarde, tua Cida Mello. Oi Cida, boa tarde, seja bem-vinda. Ó, eu não quero que fique muito, assim, grande, não. Em todos os lugares. Aí eu vou passando, ó. Que chique, bebê. Isso chama pátina, bebê. Então, aqui a gente fez com cera, né? Tem a pátina com vela também. Como eu falei, você podia estar lixando isso aqui com a lixa. Poderia, ó. Tá vendo? Aqui tem bastante cera, vai saindo mais. E na hora que eu vejo que a fita tá ficando com muita tinta, eu vou trocando ela. Ó, quando a gente tira ela, o grude dela tá muito forte. Aí, se eu vier aqui, eu consigo arrancar mais tinta. Então, eu tenho que tomar esse cuidado. Por isso que é bom você passar ela no pano, assim, ó. Que aí você tira um pouquinho do grude dela. Que aí você não faz um estrago aqui mais do que você quer, né? Bebê, a Nina, chama a Nike, ela não responde. Cadê meu catálogo? Nina, eu te respondi lá. Não, me chama lá de novo, então. Mas eu te respondi. Ou não respondi? Na cabeça. Na hora que a live encerrar, Nina, eu vou te dar um oi lá. Ó, aqui arrancou demais, tá vendo? Tá vendo? É isso, gente. Vou colocando a fita e vou tirando. Deixa eu ver se os outros eu arranquei muito pra me arrancar mais ou menos igual. Quando faz assim, fica bonito, ó. Quando finge que arranca, mas não arrancou, que dá só esse arranjadinho aqui, ó. Eu acho que fica bem bonito. Nossa, finge que arranca, mas não arrancou. É, finge que arrancou ali, mas não arrancou. Nossa Senhora. Ó, aqui em cima do tijolinho. Boa tarde pra Raquel Albarve. Oi, Raquel. Boa tarde, seja bem-vinda. Oi, Raquel Albarve. A Fátima de Genesi não conhecia essa técnica. Fátima, eu aprendi essa técnica com a Tânia. Primeira vez que eu vi com a fita. E é bem prático, né? Gente, vamos compartilhar. Custa nada pra vocês. Sai do lado e compartilha. Ó, vamos vir aqui na outra. Manda os amiguinhos entrar. Ah, Nanara, você não é artesanato não. Você tá aí brincando, filha. Uai, bebê. Tá me tirando, mano? Ana Raquel, arranca bons pedaços. Arranca. Tem que tomar cuidado pra não arrancar demais. Aqui em cima do tijolinho, ó. Tá vendo onde tem o aplique de tijolinho? Então, por isso que é bom, na hora que você não tiver com muita segurança, a primeira tirada, você passar a fita num pano pra poder tirar o excesso de grude dela. E aí, você vem tirando. Começa assim, não apertando tanto. Aperta só um pouquinho pra você sentir como que tá de ser aqui embaixo. Ó, bebê. Boa tarde pra Elisabete Rodrigues. Oi, Elisabete. Boa tarde, seja bem-vinda. Elzira. Essa parte, né, é feita com ela bem seca? Sim, tem que tá seco. Por isso que eu falei, deixa secar natural. Passou o marrom, passou a cera, vem com a tinta clara, deixa ela secar natural, tá? A Sandra disse que também aprendeu muito com a Sandra Islas. Tânia. Todas nós, né, Sandra? Tenho certeza que aprendeu muito com ela. Boa tarde pra Mara Maran. Oi, Mara, boa tarde, seja bem-vinda. Compartilha aí pra você ver do início. A Raquel Algarve compartilhou. Ó, tá vendo que aqui tem bastante ser e já arrancou muito. Então, é isso que eu tenho que tomar cuidado. Porque em alguns lugares é bom você arrancar muito, mas em outros não. Pra ficar um trem ornando aqui, né? A Clenar, você, me colocou aí. Soprador da Shopee! Shopee! Ah, não, Clenar, pelo amor de Deus. Amiga, que ela não sabe quanto que custa um aqui no Brasil, eu tô falando. Quanto que você está ganhando pra fazer comercial pra Shopee? Nada. A amiga, que a amiga ajuda uma a outra a economizar dinheiro aí. Pelo amor de Deus. Ó, aonde tem cera... Bebe a Jane. A cera, esses produtos que você usou, vende pela internet? Sim, vende sim. Na loja que você encontra esses paletes aqui, ó, que eu tô usando, que é na WT, eles vendem a cor fixa também, tá, gente? Então, tudo que eu tô usando aqui, vocês encontram no mesmo lugar. Lá na WT Art. Eu deixei o nome deles marcado aí na live, ó, na descrição da live. Então, eles vendem cor fixa, eles vendem roupa, que também são meus parceiros aqui, então, o dia que eu usar... Ó, que saiu muito. O dia que eu usar a roupa, se vocês quiserem comprar a peça e o extenso lá, tudo junto no mesmo lugar. Bebe, eu não tô entendendo, não. Eu converso muito, eu tô errado. Eu falo pouco, eu tô errado. Aqui, ó. Ana Raquel diz que eu tô muito comportadinha, Elizabeth. No dia que eu falo muito, as me chamam até de doido, depravado, de louco. Ó, gente, aí vocês vão arrancando de acordo com o tanto que vocês querem que arranca. Isso aqui não tem regra, tá vendo? Ó, esse aqui que já tava pronto, ó. Em alguns lugares arrancam umas lascas maiores, outras menores. Eu acho bonito não fazer cheio demais de lasca grande. Eu acho bonito isso aqui, ó. Faz um pouco de lasca grande, intercala com um pouquinho menos. Aí você vai intercalando e vai fazendo a pátina. Aqui no tijolinho, ó. Bebê, a mina. Vou aparecer mais o tijolinho. Bebê, você não entende. Mulher, nós economizamos gastando. É, uai, ele não entende. Puta que pariu. Nós economizamos gastando. Bebê, não fala palavrão, não. É, a Jane. Alguém me diz como comprar no link da Shopee? Jane, é só você clicar, entrar lá. Agora eu vou te mandar o link. Aí você vai clicar nesse link e vai sair lá na postagem de vendas do Soprador. Aí você vai colocar no seu carrinho. E aí você vai fazer a sequência lá, colocar no seu carrinho. Fazer... Se você já não tiver os dados, tem que colocar os dados lá e tal. E pagar. Bebê. E aí manda pra você. A Fátima diz que eu tô caladinha, que eu tô com fome. A Ana, Raquel, como você faz esse lascadão aí? Com a fita. Eu sei, mas ela diz que como você faz pra desrancar muito? É porque aonde que tem a cera, tem alguns lugares aqui que tem mais cera do que outros lugares. Aonde tem mais cera e o tanto que eu apertar é o tanto que vai sair. Então, por exemplo, alguns lugares que tem pouquinha cera aqui, ó. Eu posso apertar forte que vai sair menos, ó. Sai pouco. A fita, como eu falei, ela tem um grude. Se você não quiser que arranca demais, você vai pegar a fita, na hora que você cortar, passa ela na sua camiseta aí, ó, na roupa. Tipo assim, ó. Esfrega ela na sua roupa, você tira um pouco do grude dela e aí você pode vir que aí não vai arrancar tanto. Mas depende o tanto que você aperta. Então, se eu colocar muita força aqui, ó. Aqui eu já tinha tirado o grude dela, né? Ó, saiu pouco, tá vendo? Tirei o grude. Então, quanto mais grudando a fita tiver, mais você vai conseguir tirar. E quanto mais você apertar aqui, ó, mais tá bem, entendeu? Então, se eu só encostar e não apertar, vai sair pouquinho. E quanto mais eu for usando a mesma fita, ela vai perdendo o grude. Então, é pelo grude da sua fita e pela força que você puxa, que você esfrega lá. Ai, bebê, a Raquel disse que eu alegro as lives, ela dá muitas risadas. Verdade, Raquel. A Lúcia Bastos, há muito tempo não ver suas lives. Hoje te encontrei. Lúcia, seja bem-vinda novamente. Não some não, viu? A gente tá aqui pela sexta-feira. Ô, Lúcia, não precisa de esperar te chamar lá, não. Põe aí na sua agenda. Da sexta-feira, duas horas. Ó, gente, depois que eu fiz isso aqui, a gente vai chegar nesse efeito maravilhoso. Gente, olha isso aqui, que trem mais lindo. Bebê, não tá bonito? Não como a sua beleza, mas está. Ai, obrigada. Ai, meu Deus. A Vânia nunca tinha visto essa live, muito boa. Vânia, então seja muito bem-vinda. A gente faz live toda sexta-feira, duas horas da tarde. Há seis anos, estamos aqui nesse Facebook. Nesse mesmo local, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Então, ó, já aproveita. Vai aí naquele botãozinho de curtir. Curte a página. Segue a gente aí. Me segue lá no Instagram também. Nayara Underline Tatiana. No Instagram tem um monte de coisa lá também. Tem no YouTube, Nayara Tatiana. Então, me segue no Instagram. Me segue no YouTube. para você conferir todas as nossas aulas, tá? E seja muito bem-vinda. Ó, gente, para a gente chegar nesse resultado aqui agora. Que é isso aqui que a gente vai fazer. Fiz esse processo aqui da página. Esse aqui está ok, né? Vou pegar um pincelzinho pituar. Que é esse pincelzinho redondo da gente fazer extenso. Da minha parceira Júlia Santiago. Vou vir na minha tinta marrom. Meu pincel está seco, tá? Vou pegar aqui, ó. Vou carregar meu pincel aqui. E aí eu já venho aqui no papel, tiro o excesso. Eu tiro aqui na mesa mesmo. E aí eu vou me fazendo um sombreado em volta dessa plaquinha. Deixa eu dar o zoom aqui de novo. Para vocês poderem enxergar aqui bem o sombreado. Tá bom, né, gente? A imagem para vocês verem. Aí eu vou pegar aqui. E vou vir, ó, pincel em pé. E vou vir metade do pincel fora, metade dentro, tá? Para não ter erro. E vou vir sombreando ele aqui, ó. Isso eu estou fazendo com a tinta marrom. Então metade do pincel fica na peça. E a outra metade fica na mesa. Tanto é que na hora que eu vou sombreando, vai mostrando aqui, ó. Não coloca o pincel todo na peça, porque senão vai ficar um trem muito grosso aqui. Vai ficar estranho. Então, para garantir, coloca metade na mesa e metade na peça. Que aí fica mais garantido se não errar. E aí eu vou sombreando, ó. Carrego a tinta aqui. Tiro o excesso aqui no papel. Como a minha plaquinha tem esses cortes e recortes aqui, ó. Eu vou entrando dentro do recorte também, tá? Pessoal, enquanto eu faço isso aqui, me fala aí quem vai na Mega, quem não vai. Esse ano a gente não vai. Vou curtir só pelas postagens dos outros. Pego aqui. Saudações tricolores, né, Nino? Ele saiu, ele foi no escritório dele. Oi, Eliana, boa tarde, seja bem-vinda. Leine, boa tarde, seja bem-vinda. Posso assim, é esse aqui, ó. Olha aqui, ele tá ali na tomada. Deixa eu mostrar assim, ó. Já tá sujinho, né, porque a gente usa muito. Mas olha que cor linda, gente. E é da Shopee. Já tem um tempão que eu comprei. O bebê falou que não ia durar um mês. Aí ele tá queimando a língua dele. Lá tem branco, preto, rosa, dessa cor aqui que eu achei bonito. Maravilhoso, gente. Eu, pelo menos, dei sorte dessa vez na Shopee. Aliás, toda vez eu dou sorte, né? Mas foi uma bela compra. Aí eu paguei, eu acho que foi 59 reais. Ai, Jânia, que gracinha. Obrigada. Ai, emocionei agora com as palavras. Obrigada, viu? Elzira tá... Ah, não. Elzira vai na Mega pela primeira vez, né? Você vai amar. Elzira vai ficar doidinha da Silva. Oi, Eliane, boa tarde, seja bem-vinda. Compartilha aí pra você ver do início. Não, esses tijolinhos não são extensos. Eles são apliques que tá disponível no meu catálogo. É esse aplique aqui, ó. Ele é um aplique de papel, ó. Ele vai desse jeito aqui, ó. É um kitzinho que vai com seis unidades. Aí ele vai assim e você pode usar ele tanto inteiro ou recortado, como eu usei aqui. Porque aqui eu recortei e coloquei aleatório, né? Tipo imitando uma parede quebrada. Então, você pode colocar assim e ele dá a emenda certinha. Pra você poder fazer assim, ó. Uma parede grande. Tipo num pallet, né? Ou numa caixa que você for fazer. Você pode fazer uma emenda e criar uma parede enorme com ele. Tanto crescendo pras laterais, quanto pra baixo ou pra cima, ó. Quem faz esses tijolinhos? Então, tá disponível no meu catálogo, tá? Então, se você quiser o catálogo completo, com todos os modelos de apliques, só me chama no WhatsApp que eu te envio. Aí tem tijolinho, tem bicicleta, dole, coração, gaiola. Tem uma infinidade de apliques lá. E as flores também, que tem uma infinidade enorme de flores, que eu vou usar algumas aqui hoje. Então, só me pedir o catálogo pelo WhatsApp. Bebê Aclaná, bebê O Romântico. A Maria do Carmo, tantos anjos de artesanato, não sabe essa técnica de fazer pátina com tinta, com fita crepe. Quem? A Maria do Carmo. A Maria do Carmo, tá vendo? Sempre tem algum detalhezinho pra gente aprender, né, gente? Bebê, a Eunice. Primeira vez na sua live, adorei e virei fã. Ai, obrigada, Eunice. Então, ó, te convido a participar com a gente toda sexta-feira, viu? E você fala pra ela que você também vende as... Isso, tem as flores, tem os apliques. Quem quiser, só me chamar no WhatsApp que eu envio o catálogo completo, tá, gente? Não tem pedido mínimo, você pode pedir a quantidade que você quiser. Bebê Avanha, vejo sempre os seus trabalhos lindos. Obrigada, Avanha. Os pedidos, gente, dos apliques e das flores, não tem pedido mínimo. Você monta, né, você escolhe as cores, a quantidade, é... Eu faço o envio, eu sempre fiz o envio pela carta registrada. Só que agora o Correio me notificou e eu não posso mandar mais por carta, mas eu tô enviando por transportadora pela melhor envio, então tá saindo um frete bem bacana também. Então, quem quiser o catálogo completo, só me chama no WhatsApp, tá? Vários modelos de flores, de rosas, de apliques, o catálogo tá recheado. Gente, pede pra vocês verem, os tabazais são maravilhosos, preços ótimos. Vou deixar as peças de vocês maravigold. Preço nem fala, né, bebê? Então, gente, vocês... Amiga é amiga, fia da puta, fia da puta. Para de falar a palavra, não. Vocês e as amigas. Faz igual a Nina Moraes. Pede, pede. Saudações tricolores, Nina. Você viu o que o São Paulo contratou? O James Rodrigues, hã? Boa tarde pra Eliane Rastelli. Eu já dei boa tarde pra ela. Boa tarde de novo, né, Eliane? Eleni, você pode mostrar seu sopradona? Mostrei, bebê. Você tá bem atrasado nos comentários. Ah, pelo amor de Deus. Quem quiser o link do sopradona, me chama no WhatsApp que eu envio, tá, gente? Já tem um tempinho que eu comprei. Não sei se tá o mesmo preço. Bebê, a Jane de Paula. Sabe o que que encanta na gente as suas lives, Nair? Você é extremamente simples, gentil, paciente. Suas didáticas é adorável. Você tem um jeito envolvente. Você não se perde na live. Não fica nada para trás. É lindo. Amo te assistir. Além desse sotaque maravilhoso, o ai. Eu já tinha lido o comentário dela, mas muito obrigada novamente, viu, Jane? Ah, eu li. É muito bom receber esse tipo de comentário, né, gente? Eu vou pela primeira vez. Onde que você vai? Na, Mega. Bebê, você tá lá em cima. Eu sou um cara que não deixa passar nada, bebê. Ó, a gente terminando aqui de sombriar o terceiro, que são quatro plaquinhas, né, que vem nessa peça. E é só isso, ó. Tinta marrom. Carrega o meu pincel. Descarrega ele aqui no papel. E aí eu venho sombreando metade do pincel na peça e metade na mesa. Bebê, a Nina diz que sempre capa o telefone do marido, compra no Shopee, e os carrinhos sempre cheios. Isso mesmo, Nina, no celular do marido, né? E você ainda reclama de mim, que compra no meu, tá vendo? Pelo amor de Deus. Qual o número do zap? Zap de quem, vai? Do meu. Coloca aí que eu vou fixar. Quando você entra na página, tem um botãozinho escrito WhatsApp aí. Se você clicar nesse botãozinho, você já cai direto no WhatsApp. Que aí facilita, tá? Pra quem quiser. Qual que é o seu telefone, minha mãe? Nossa, eu não acredito que você tá me perguntando isso, não. Nove. Coloca trinta e quatro entre parênteses aí. Você não sabe o telefone do seu filho? Você sabe? Não. Ah, mas mãe é mãe. Eu sei o seu. Ah, o meu você sabe de cor, né? Liga pra mim de meia hora. Nove, meia. Quando entra na página, tem um botãozinho escrito WhatsApp. É só clicar, gente, nesse botãozinho e você entra direto lá. Aí você me dá um oizinho lá, me chama. Que aí quem quiser o link da Shopee, eu mando. Quem quiser o catálogo, eu mando. Eu já tô perguntando se você tem molduras. Molduras de quê? De apliques? Deixa eu fixar o número aqui, peraí. Ó, o WhatsApp fixado aí. Molduras, molduras. Eu tenho doilis. Molduras, não. Bebê, a Michelle adora ver suas lives, mas ela quase não faz comentários. Michelle, obrigada, viu? Mas pode comentar aí, fica à vontade, tá? A Eliana, a Naya tem didáticas e perfeito, muito bom gosto. Obrigada, Eliana. A Ana Raquel, Naya didática e profissional e com carisma maravilhoso. Ai, gente, obrigada, eu vou ficar inchada. Eu só não tô acabando de ler, que elas falam que o bebê é lindo o tempo todo. Pode ler, bebê. Ó, depois que eu terminar de fazer isso aqui com o marrom, vai ficar todo assim, ó. Ele vai ficar só o contorno desse jeito. Aí, eu vou utilizar agora o médio envelhecedor na cor amarelo ocre, que é o médio envelhecedor da cor fixe, que vai dar um charme todo especial nessa técnica aqui pra dar esse efeito aqui. Gente, olha que lindo. E olha a diferença que tá aqui, né, do pronto do que não tá pronto. Então, eu vou usar o amarelo ocre, médio envelhecedor. Bebê, Adelma, essa sombra você fez com tinta? Sim, acabei de fazer com o pincel aqui, ó. Pegando no pincel pituar, descarregando a tinta e vindo, ó, movimentos circulares aqui, rodando ele em torno aqui. Só que detalhe, é importante, metade do pincel na peça e metade na mesa. Pra você não fazer um trem marcado aqui e ficar uma bola marcada. Então, sempre vai ser metadinha do pincel na peça e a outra metade fora pra você vir sombriando, tá? Aí, com o meu pincel sujinho do marrom mesmo, não vou tirar. O máximo que eu vou fazer é só dar uma limpadinha nele aqui, ó. Mas como tá seco, nem sai muito, tá vendo? Bebê, Ana, amiga, você colocou o aplique de tijolinho antes de passar a serra? Foi a primeira coisa que eu fiz, amiga. Peguei a peça, cortei os tijolinhos aqui do tamanho que eu queria. Vim cortando os tamanhos aqui, deixa eu pegar esse marrom aqui. Cortei os tamanhos que eu queria e vim colando. Colei com cola branca normal, depois eu passei goma laca em cima. Então, a primeira coisa que eu fiz foi colar os apliques. Aí, agora, com o meu pincelzinho sujo, ele tá seco, eu vou vir aqui no médio envelhecedor amarelo ocre e vou fazer a mesma coisa. Vou carregar o meu pincel aqui. Deixa eu dar zoom de novo. Obrigada, Jane. Viu só um elogio, sempre puxa o outro. Um bom exemplo. Verdade, Jane. Mas a pessoa pode ser elogiada, tem que ser boa, né, bebê? É, ué. Eu sou ótimo. Chato. Bebê, a Michelle, realmente acho você simpática e responde todo mundo e o Meridão ajudando, melhor ainda. Ai, obrigada. Nós somos uma dupla, né, bebê? Uma dupla de... De dois. De dois. Peguei o amarelo ocre, tiro... Você tirou mesmo? Eu ia falar mais coisa. Minha garganta secou, peraí. Peguei o amarelo ocre, tiro bem o excesso. Eu vou vir fazendo agora a mesma coisa que eu fiz com o marrom, só que com detalhe. Em alguns lugares eu vou entrar mais com o amarelo. Então, do mesmo jeito, ó. Vou vir fazendo com o amarelo, só que com o amarelo eu vou entrar mais do que eu entrei com o marrom. Vocês estão entendendo o que eu tô falando, gente? Olha aqui, ó. O meu marrom, ele tá só na ponta. Com o meu médio envelhecedor, eu vou começar a fazer aqui e eu vou entrar mais com o amarelo. Eu entro mais com o amarelo do que com o marrom. Deu pra entender, né? Vou fazendo aqui que vocês vão pegando a visão aqui. Ó. Começo girando do mesmo jeito, metade do pincel pra fora e a outra na peça. Só que em alguns lugares eu vou entrar. Gente, o efeito fica muito lindo. Fica... Nossa. Fica bem... Oi, Maria da Selva. Boa tarde. Seja bem-vinda. Compartilha aí pra você ver do início a live. Ah, não, Nina. Ele vai ter que ler esse comentário seu. Ele foi lá tomar café, gente. Dá a hora e ele tem que ir lá comer. Porque senão ele dá vertigem. Mas daqui a pouco ele volta e eu vou mandar ele voltar nesse comentário, Nina. Olha, então eu vou usando o amarelo. Tiro o excesso. E vou entrando com ele aqui. E vou entrando com ele aqui. Ai, obrigada, Ana Raquel. A gente tenta, né? E sempre tentando melhorar mais, aprender mais. Eu acho assim, gente. A gente nunca sabe de tudo, né? Eu não tenho vergonha de falar. Sempre quando alguém me pede ajuda no WhatsApp, eu falo, olha, isso eu sei. Isso eu não sei. O que eu não sei, eu vou buscar, vou aprender. E aí eu venho cá te falar. Então, sempre quando alguém me pede ajuda, eu falo, ó, se me pedir ajuda de uma coisa que eu não sei, eu vou ser sincera de falar que eu não sei. Mas, com certeza, eu vou buscar saber e passar, né? E a gente é assim. A vida é um constante aprendizado, né, gente? Por isso que é besteira. Quando alguém acha que é melhor, quando alguém acha que sabe mais, isso é besteira. Gente, olha que lindo que fica. Olha o resultado, como que vai ficando bonito. Sandra, obrigada, viu? Mas eu espero que esteja tudo bem, viu? Espero que esteja só exame aí de rotina e que esteja tudo bem, tá? Mas obrigada por ter entrado. Não, Michelle, bora voltar a fazer, então. Aí, depois que eu fiz esse contorno todo aqui, sem carregar o pincel, eu vou vir aqui no meio dele, ó. Eu vou vir aqui no meio e vou tirar essa sujeirinha aqui, passando, porque aí o meu meio já ficou muito claro. Então, eu vou, com a própria sujeirinha do pincel, eu vou sujando aonde está mais claro para ornar, né? Para o trem conversar aqui, ó. Então, eu vou com a própria sujeirinha. Se eu ver... Ó, estava bem pouquinho a sujeirinha. Eu posso vir aqui só um pouquinho aqui, tiro bem o excesso, na hora que eu balançar, na hora que eu passo em balança, eu sei lá, né? E venho, ó, passando. Porque olha como o detalhe já muda, tá vendo? E a sujeirinha que estava no pincel já vai entrando para cá também, ó. Para aqui não ficar branco demais e aqui ficar envelhecido, né? Então, eu fiz isso aqui. E aí, eu vou entrando aqui e vendo aonde que eu tenho que ir. Deixa eu fazer rapidinho aqui na outra, gente, porque senão ela vai ficar muito grande. Eu queria tanto montar ela. Mas vocês entenderam o que eu fiz aqui, né? porque eu queria montar. A montagem dela vai ficar bem bacana. Mas é só isso, gente. Agora, eu venho entrando com o amarelo. Vou tirar no excesso aqui. Vou tentar agilizar, gente. Então, a sequência, primeiro com o marrom, depois com o médio envelhecedor amarelo ocre. E aí, por último, ainda vai ter outro aqui, tá? Para dar uma escurecidinha nisso aqui. Nossa, a mesa vai virando uma bagunça, hein? Gente, que sujeira. Vai ver se eu senti a minha falta. Demais. Nossa, não consigo ficar longe. Fui atrás de um bolo de fubá cremoso. Com aquele cafezinho quentinho. Beber, a Nina diz que tem 10 anos de amizade com você. 10 anos, Nina. Muito tempo, hein? Espero que dure muito mais. A Michelle diz que tem que voltar a fazer as caixinhas dela, que ela está parada. Gente, até agora, alguma dúvida? Ou está tudo ok aí? Muito bem, Jane. A gente disse que... Mais um motivo para me elogiar. Elogio o Frank. Ele é São Paulino e a gente do bem. Estou falando, Jane, é que nós entende. Eu, você e a Nina. Trio Parada Dura. Ana, Raquel. O que você faz é show. Obrigada, Ana. Nina, você segue a página do São Paulo dele? Ele tem até página no Instagram do São Paulo. Segue lá, Nina. E bom, a gente está chegando a 40 mil. É, e ó. Família Picolor FC2. E ó, quem for torcedora do São Paulo, curte a página. Segue o Instagram lá, gente. Não sei se fica por dentro das notícias desse São Paulo. Ô, melhor time do Brasil. Puta que pariu. Para de falar palavrão. Aqui não é jogo, não. Não. A gente está pensando assim, você tem parceria com a Cris Arte de Campinas? Não, não temos. Não temos mais. Aí agora eu estou com a parceria com a WT Artes, tá? Inclusive essa peça é de lá. E a WT, ela é aqui de Minas Gerais. E ela envia para todo o Brasil. É uma loja online. São João Del Rey. E você pode comprar lá. E suas compras até seis vezes. Você não paga juros. Então eles dividem no cartão. Faz pix. A loja vende bastante gesso. Gente, vocês viram um pré-zépio que eu postei essa semana? Que o vídeo bombou lá no Instagram? Se você não viu, vai lá ver. Porque o vídeo, acho que foi um dos vídeos que mais deu visualização até hoje que eu fiz lá no Instagram. Foi de um pré-zépio que eu fiz de gesso maravilhoso. Que inclusive é lá da WT, tá? Tá lá no meu Instagram. Da Nayar Underline Tati. Então a loja vende gesso, vende resina, vende MDF, vende cor fix, opa. Uma loja completa, tá gente? WT Artes. Ó pessoal, é isso aqui. Basicamente, ó. O resultado assim. E aí, para dar uma escurecida ainda mais, eu vou utilizar aqui, ó. O betume da Judéia em cera. Aí, para isso, eu tenho um pincel velho aqui que eu só deixo para o betume, tá? Vou usar ele. Eu uso ele só para betume. Então ele sempre fica sujinho aqui, para não ter que ficar limpando o pincel de betume. Então é o betume da Judéia em cera. Que é super prático. Que é esse aqui da cor fix. Aí eu coloquei aqui no saquinho aqui, ó. Aí eu vou pegar com o meu pincel aqui. Bebê, a Clena aqui é bolo e café. Vem cá pegar, Clena. Ela tá aqui. Mostra para ela, bebê. Ah, é só o restinho aí, ó. Então vem cá pegar. Ah, né, amiga? A Michelle, eu adoro pão de queijo. Imagina aí, meninas. Nossa. Michelle, aqui em todo lugar que sai tem pão de queijo. Ó, eu pego e abro o meu pincel bem aqui assim. Para ele ficar assim, ó. E aí, nas minhas quininhas aqui. Ó, nessas quinas aqui, ó. Eu vou vir entrando com o Betúmica e eu vou dando uma escurecida a mais nisso aqui. Meu pincel tá de lado, tá? Ele não tá de frente, ele tá de lado. Bebê, a Raquel tá lembrando a nossa brincadeira do ovo. Ah, não. Ah, porque o Face me lembrou dele esses dias. De qual deles? Que nós batemos a mão. É, e você vai e quebra o ovo. É, da cabeça. Do ovo. Aquilo lá foi na pandemia, Raquel. Nós tava muito sem ter o que fazer. Aí nós criou o casal Raiz, lá no TikTok. Aí nós postou vários vídeos lá. Inclusive até um sumiu. Eu já tinha com lá mais de um milhão. Daí a Anaiá deserregou, não quis mais não, né? Ó, e eu posso vir assim, ó. Só que eu tô fazendo um trem errado. Antes do betume, gente, é a cera. Esqueci. Vamos rebobinar a fita aí. É a cera, sabe por quê? Porque eu preciso inserar isso aqui primeiro pra depois vir com o betume. Porque a cera tira o betume, tá? Então eu esqueci aqui. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Então eu vou vir com a cera. Vou inserar a minha peça. O betume é a última coisa. Porque o betume, ele é uma cera. Se eu passar o betume aqui e depois vir invernizando com a cera, porque essa cera aqui eu já tô invernizando. Ela já é o meu verniz. Aí essa cera vai arrancar o betume. Então sempre quando for usar betume e você for inserar com cera, sempre a cera vem primeiro, tá? Porque a cera arranca o betume. Ô Maria do Carmo, o melhor pão de queijo não é São João Carreiro, não. É de Patos de Minas. Os pão de queijo daqui... É, nós nunca comeu de lá pra saber, olha. É, ó. Os pão de queijo daqui é uma bosta. É mineiro, mas é uma bosta. Porque aqui o povo quer esse pão duro. Eles não querem pôr queijo nos pão de queijo. Você come ela agora e fica gostoso. Amanhã esse tá um pau, né? Gente, vocês entenderam o que eu fiz aqui, ó? Primeiro eu passo a cera pra depois vir com o betume. Porque o meu betume, ele é uma cera. E se eu passar ele, depois passar a cera incolor, a minha cera tira o betume. Então primeiro tem que ser a cera, tá? Bebê, Ana Raquel, você usa mais cera do que verniz? Depende da peça. Eu amo usar a cera porque eu acho ela muito prática. É fácil de passar, é rápido, não tem problemas. Igual muita gente fala, sai, eu passo verniz acrílico, mancha. A cera não tem esse problema. Ela é mais prática. Mas eu uso verniz também. Bebê, a Maria Iracema. Já comprei da WT Artes. Veio muito bem embalado. Veio mesmo. Chegou tudo intacto. Iracema, vai muito bem embaladinho, né? No dia que chegou pra mim, tinha tanto papel, plástico bolha, eles embalam muito bem embalado. Ainda mais assim que eles enviam muito gesso, né? Pra não ter perigo de quebrar. Gente, é muito bem embalado. Vale a pena conferir, tá? Você pega o pré-exébio ali pra me mostrar? Eu postei um vídeo essa semana lá no Instagram. E essa peça é de lá. Quem não assistiu o vídeo, tá lá no Instagram. Não postei aqui no Face, não. Olha que lindo, gente, o pré-exébio. A bebê ficou bonita. Até que você é boa nisso, hein, Nayara? Olha que lindo que ficou esse pré-exébio, gente. Lá da WT, ó. Gente, a Nayara, acha até que ela é boa no trem que ela faz? Eu fiz um envelhecimento nele. Aí, esse vídeo, tá um passo a passo rápido lá no Instagram. Quem quiser olhar lá, quem ainda não viu, essa peça é da WT Artes, tá? Ô, Maria Aracema. A Maria Aracema disse que é de muita boa qualidade. Maria do Carmo, é o seguinte, eu e a Nayara vamos dar um passeio lá para aqueles lados, lá São João del Rei, Ouro Preto, Ouro Fino. Nós vamos lá para aquelas regiões e vamos lá comer o pão de queijo de São João del Rei. Que dia que nós vai, bebê? Eu não tô sabendo. Aí, que dia? Pode falar que nós vai. Ó, gente, o betume, ele vai mais nessas esquinas aqui, ó, para mim dar uma escurecida nelas. A gente diz, Paula, como você está no Instagram, provavelmente é seu... Nayara Underline Tati. Mas se digitar Nayara Catiane já aparece lá. Mas o arroba é Nayara Underline Tati. Sigam lá, compartilhem aqui. É, segue lá, gente, o Instagram. Ó, é isso, tá? Então aqui, ó, as quatro ripinhas vão ficar desse jeito aqui, ó. Que chique. Gente, olha que lindo que ficou. Aí, agora, o que que a gente vai fazer? Nossa, quanto tempo de like que já tem, gente? Você já comeu pastel de angu? Não, você sabe que existe. A Mônica Ferrari disse que tem o pastel de angu. É uma delícia. Gente, agora eu vou me focar aqui só para mim poder agilizar aqui, ó. Aí, aqui, ó, é claro que eu vou vir com a tinta pintando esse acabamento aqui, lógico, de marrom. Vou dar o acabamento aqui também, ó, que sujou de tinta. Então eu vou vir com o marrom passando aqui, tá, gente? Isso aí é óbvio, né? Mas eu não vou fazer isso agora. Aí, essa plaquinha, quando a gente juntar as quatro, ela forma um desenhzinho aqui, ó. Ela forma um desenhzinho que ela faz assim, ó. Deixa eu ver qual que é com qual. O Ibercleanar disse que aprendeu com você a usar cera. Não usa mais vergonha. Não, amiga, cera é vida. Cera é pop, cera é agro. Ah, pelo amor de Deus. Assim, ó. E fora aquele verniz que você bate aqui. Não, verniz spray também é todo. Eu amo verniz spray, acho super prático. Mas a cera, para quem não pode com spray, igual eu, não posso com spray, porque é forte, mas eu uso. Imagina se você pudesse. É... A cera é top de linha, tá, gente? Não tem perigo de manchar, é prática, é fácil. Gente, a plaquinha, como eu tinha mostrado no início, duas, ela faz uma duplinha que ela encaixa um desenhozinho aqui, ó. Você pode fazer assim ou não obedecer. Eu vou obedecer esse desenho. Tá vendo que ela encontra aqui na metade aqui, ó. Aqui? Aí eu vou obedecer isso. Então, vai ficar assim. Essas duas aqui pra cima, uma virada pra outra e essas aqui, uma virada pra outra que vai obedecer o desenho. E aí agora a gente vai vir colando rapidinho aqui as palavras. Nina, eu perdi o elogio. Não, as palavras eu vou deixar pra depois. Faz o elogio pra mim de novo, ô, Nina. É, eu já sentava aqui, Nina. Ela disse que fez o elogio pra mim. Ó, no final eu colo as palavras, eu vou acelerar aqui só pra gente fazer a amarração pra me mostrar como que eu vou fazer que aí depois eu colo as palavras. Porque se eu colar eu tenho que esperar secar e não dá tempo, tá? Bebê, põe no tanque pra mim, por favor. Ó, eu não vou usar mais não. Gente, pra fazer essa amarração eu vou ter que subir mais aqui agora. Ficou bom assim, né? Pra fazer a amarração a gente pode fazer com arame. Eu tentei fazer com arame, mas o arame que eu tinha aqui ele era muito grosso. E não era o arame que eu precisava pra fazer esse negócio aqui, tá? Ou a gente pode fazer com cordão, com barbante. Gente, aí eu vou fazer com arame, que era o fio que eu tinha aqui. Que é esse fio aqui rústico, né? Que a gente usa bastante. Eu uso muito pra fazer os medalhões. Então, eu cortei um pedaço de arame. Eu cortei um pedaço grande de rami. Ele tem um metro e meio. Esse aqui que eu cortei. Aí cada um vai cortar de acordo com o jeito que quer, né? Se quiser deixar a placa mais longe, mais juntinho assim, ó. Mais uma grudada na outra, ou mais longe uma da outra. Então, vai depender do tamanho que você quer aí, tá? Aí o meu aqui, ele tem um metro e meio de tamanho. Aí eu vou dobrar ele ao meio aqui. E aí, eu cortei mais dois de 50 centímetros cada. Então, eu cortei mais esse aqui de 50 centímetros e esse aqui de 50 centímetros. Então, um barbante tem um metro e meio. Os outros dois tem 50 centímetros cada. Mais ou menos. Aí eu vou pegar, vou medir o meio aqui, ó, do meu barbante grandão, de um metro e meio. A maiartes ia fazer de arame, né, bebê? É. Só que... Vou dobrar o meio aqui. O arame tava duro. Vou achar o meu meio aqui, ó. Eu vou explicando, vocês vão me falando se você tá entendendo, tá? Então, vocês concentram aqui. Dobrei aqui no meio. Aí eu vou pegar o outro e vou dobrar no meio também. Você mostrou os tamanhos? Mostrei. Então, vai tá dobradinho os dois aqui no meio, ó. Não tem problema só dobrar a pontinha aqui, não, ó. Dobrei no meio e dobrei no meio. Aí eu vou encontrar os meus meios aqui, ó. Então, eu vou colocar os três aqui dobrado no meio. Isso aqui deu pra entender, né, gente? Dois de 50 e um grandão. Aí, na hora que eu achar esse meio aqui, ó, eu vou vir e vou dar um nozinho aqui. deixa eu deixar certinho. Nossa, minha mão tá suja, pra ele. Você não toma banho, não, né? Vou aqui. E aí eu vou dar um nó aqui. Deixa eu fazer virado pra mim que tá difícil aqui, gente. Pera aí. Então, eu encontrei o meio. ajeito eles aqui. E aí eu vou dar um nó. Muito bem, Nina. Você nota mil. Bebê, a Nina disse que eu sou tricolor. Gente, eu sou uma inteligente que casei com você. Eu li isso, como é que tá vendo? Ó, gente, aí eu dei um nó. Aí eu fiquei com a minha argolinha aqui, ó. Então, essa argolinha é o que eu vou pendurar a minha placa, ok? Ok, Google. Ok, Google. Ó, aí eu fiz aqui, então. Então, isso aqui vai ser o meu miolo aqui, ó. O meu centro. É onde que isso aqui vai pendurar a nossa plaquinha lá. Aí agora, eu vou pegar a minha ponta maior, que foi a grandona, que a gente tinha cortado de um metro e meio e eu dobrei no centro. Aí eu vou começar a costurar essa placa aqui. Então, ela tem os furinhos aqui, ó. Ela vem com o furinho de cá e um de cá. Um de cá e um de cá. Aí, então, a gente vai começar a passar o maior aqui. Vou passar por dentro. Ela tá aí desde o início, bebê. Ela disse que tá ficando um escapáculo. Obrigada, amiga, ó. Aí eu passei por dentro. Aí vai ficar essa parte aqui atrás, ó. Essa parte vai ficar atrás, tá? Lembrando que a gente finge que isso aqui tá pintado, tá? A gente finge? É, porque eu vou ter que pintar de novo. Aí passei ali e aí eu vou costurando aqui, ó. Passo por dentro. Ficou melhor pra vocês verem agora? Aqui, ó. Passo por dentro. Vou pegar aqui por baixo. Vou mostrar aqui, né, de lá. Passo aqui pra trás. Puxo e passo lá pra frente. De forma que... É um zigue-zague. É. De forma que a parte maior vai ficar pra trás, né? Mostrando a linha. Vem aqui de novo. Passei lá. E atrás faz de conta que tá pintado. É. Era pra tá, né? Por que que não tá? Porque sujou. Porque tem coisa, bebê. Tem que ser a última coisa a ser feita. Ana Raquel disse que a dica do Rami é... É... É legal. Ó. Aí vai ficar assim. Nessa junção aqui é que eu vou determinar a largura que eu quero que a minha placa fique. Se eu quero que ela fique bem mais espaçada uma da outra. Se eu quero que ela fique mais coladinha. Se eu quero que ela fique bem junta pra formar esse desenho que tem aqui, ó. Esse quadradinho com essa voltinha aqui. Eu vou querer que fique um pouquinho separada. Mas não tanto. Então vai ficar assim. Nessa hora eu vou determinar o espaço que eu vou querer de uma pra outra. Aí vou lá, pego a outra ponta e faço a mesma coisa. Vou passar aqui... De cima pra baixo. Vou fazer a mesma coisa. De frente, vou passar ela pra trás. De frente, vou passar ela pra trás. Vou passar aqui pra frente. Pra frente, pra trás, pra frente, Enfiou aqui. bem pra cima. Bem tranquilo, gente, ó. E agora eu quero ver como que você vai fazer esse acabamento aí. Aí aqui... Deixa eu levantar mais aqui pra vocês poderem ver. Ó. Aí aqui... Tá sobrando aqui, ó. O importante é cortar sobrando. Porque antes a gente tem que cortar do que tem que emendar, né? Aí aqui, essa alça minha aqui, eu vou determinar a altura que eu quero ela. Eu quero ela mais alta aqui. Então como eu tenho barbante sobrando lá embaixo, eu vou adequando aqui, ó. Vou puxando. porque eu preciso deixar aquilo ali um tamanho que vai me agradar aqui, ó. Porque ele tem que ficar altinho. Tá vendo? Ó. Ela tem que ficar isso aqui. Aí, pra que que eu deixei essas fontes aqui, ó? Bebê, pega aquela base de plástico ali de... Essas bolinhas. Não. Grande. De pérola. Essa pasta pra... Essa aí. Aí, o que que eu vou fazer aqui, gente? Maiara de Deus. Que tanto estranho que você tem, ué? Aí eu escolhi aqui, ó, umas contas que vai dar certinho. Que é essas contas aqui marrom. Essas maiores. Aqui, ó. Essas maiores. E essas menorzinhas aqui, ó. Que é num tom de creme. Tá vendo? Depois eu pego, bebê. Aí eu vou pegar algumas aqui. Aí eu vou escolher as pontas. Poderia ser pérola também. Aí, ó. Poderia ser assim, ó. Essas maiores. Mas aqui o furo é muito grande. Então, pra isso aqui não ia dar certo. Aí vocês pegam o que tiver aí, né? Agora que eu tô sacando. Aí aqui, nessas pontas aqui, ó. Que a gente deixou aqui nesse bar... Nessa argola. Que ficam essas pontas que a gente cortou menores aqui. Eu vou fazer um penduricalho aqui, ó. Eu vou colocar uma grande... Eu vou sempre fechar com a pequena porque... Por conta do buraco dela aqui, ó. Aí eu pego os que estão mais fechadinhos. Bebê, essa é chique, hein? Só pra dar um charmezinho. Tá vendo? Aí eu venho aqui, dou um nozinho aqui e ele vai ficar penduradinho assim, ó. Tudo pra dar um charmezinho. Vem. Já fez? Não, você vai colocando aleatório. Aí nessa aqui eu posso colocar então que ele achou pouco três. Tá ruim aí? Tá vendo nada aí? Ó. Vou enfiando. Colocar mais de três aqui. Bebê, a Nina. Você, Tudir, colocou gemas e que cola você usou? Cola branca, Nina. Sempre quando eu usar gemas de pezinho, eu sempre colo com cola branca. E gotinhas de... Não, só cola branca porque senão a Tecbond fosqueia ela. Então é só cola branca. Oxa. Ó, gente, aí eu vou colocando as pedrinhas, poderia ser pérola redonda, né? Aí igual, como eu falei, vocês colocam o que vocês tiverem aí. Esse aqui vai combinar bem as cores, que é justamente as cores de tinta que eu usei, né? Bebê, a Jane foi lá no seu WhatsApp e deixou um outro na hora que você puder se escuta. Tá bom, Jane. Assim que terminar a live aqui e eu organizar aqui, eu ouço lá, tá? Você quer que eu te fale que tá, Jane? Você falou lá? Vai não, porque você não sabe que eu não vou falar. A Jane falou assim, ó. Nayara, eu fiz um pix de mil. Que graça, hein? bebê? Ó, gente, eu vou colocando, tá vendo? A gente diz que o Dominique dormiu no colo. Ah, né? Que gracinha, Fátima. Ah, né, bebê? Vamos arrumar o neném? Só se nós fazemos um útero novo, nossa. Você ficou velha, bebê. Você ficou velha. Nossa, que absurdo. Agora, só o neném vai ser seus negros. Gente, olha que lindo que fica. Então, aqui em cima, desse penduricalho, que é onde vai coisar. Ele vai ficar assim, ó. Então, vai ficar essas contas aqui. Aí, a gente vai determinar nosso espaço de uma madeira pra outra, tá? Vamos determinar aqui. Eu não quero que fique grudadinha, eu quero que tenha um espaço. Mas, como eu não finalizei a minha peça por trás, eu tenho que dar esse acabamento aqui, ó, eu não vou amarrar. Mas, o que que eu vou fazer aqui embaixo? Eu vou fazer a mesma coisa. eu vou pegar, me dá lá de novo, bebê. Eu vou pegar as mesmas contas que eu, bebê, me dá o treino de novo. Eu vou pegar as mesmas contas que eu usei aqui. Você guardou a pasta? E eu vou colocar ela aqui pra ver esse acabamento final aqui, ó. Então, eu vou pegar. Urra! Aí sim, hein, Jane? Bebê, a Jane escreveu assim. Bebê, não fiz um fit de mil reais, mas que eu deixei lá tem mais valor que dinheiro. Nossa, Jane arrasou. Eu já tô querendo saber o que que é. Gente, no finalzinho aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou vir com a conta maior, vou colocar ela aqui. Então, a gente enfiou o trem no buraquinho aqui, né? Então, eu vou colocar a conta aqui e vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá. Vou colocar, eu posso colocar só essas duas ou se você quiser colocar, né, duas menores e essa maior, aí vai de gosto. Gente, isso aqui não é regra não, tá? Bebê, encerra a live que nós lá no Instagram pra ver o que que ela mandou. Menino, você é curioso? Vai, Bebê, encerra a live, encerra a live. Ó, tem uns que vem mais fechadinha, a gente vem com o agulhão aqui e abre. Tem uns que vem bem fechadinha. Beleza, e como você vai manter essa distância aqui? Peraí, essa mais fechadinha, é bom pra deixar por último que aí não fica soltando aqui dependendo da grossura, né? Afasta o meu Diniz, deixa de ser fofoqueiro. Não, esse aqui eu nunca vi, Fátima. Aí eu vou colocar aqui e nessa hora aqui eu vou dar um nó. Bebê, encerra a live. Aqui, ó, aí eu vou, coloquei aqui, eu vou colocar só, não sei se você coloca, colocar só duas, gente, eu achei que vai ficar muito bonito. Uma grande, uma pequena. Me permite, ela adora quando você fala o trem. Aí eu vou deixar um nozinho bem junto aqui, ó, eu vou puxando. No trem. Ó, vou fazer um nozinho bem junto aqui, ó. No trem. Aí nessa hora é bom a nossa continha aqui, ó, ter o furinho mais apertado pra não passar. Se você ver que o seu furinho tá grande e o nó não vai ser suficiente, você dá outro, tá? Aí eu venho e corto aqui bem rente. Eu vou cortar aqui deixando uma pontinha. aqui, ó. Eu não vou cortar o meu agora porque eu vou desmontar isso aqui de novo pra poder pintar aqui atrás, pra poder fazer o acabamento. Mas aí é isso aqui que eu vou fazer dos dois lados, tá? E aí ela vai ficar assim, ó. Deixa eu só dar um nozinho aqui, faz de quanto que eu coloquei a conta. Ah, bebê, mas você deu aqui o nó apertado ali? Como você vai tirar ele? Eu consigo tirar. Eu quero saber como você vai manter essa distância. Eu não vou deixar tão longe, aí na hora que eu amarrar aqui ela fica firme porque o trem não escorrega. Ó, aí faz de quanto que eu cortei aqui também, tá? Faz de quanto que tá cortadinho, tá parado. Aqui, ó. Faz de quanto que eu cortei, beleza. Aí, ó, vai ficar, a gente vai ficar assim, ó. Tá vendo que ele não escorrega porque tá preso aqui atrás? vai, deixa eu ver. Ó, aí ela vai ficar, vamos que eu vou mostrar isso aqui, em pé, peraí. Ó, aí tá vendo que ela vai ficar assim, ó? Então, eu vou ter aqui um lugarzinho de pendurar ela, ela ficou com os penduricalhos aqui, e aqui a gente vai cortar pra ter o acabamento aqui, ó. E aí eu vou vir colando as palavras aqui, que aí vai ser... Põe as palavras de novo aí em cima. Como que é? como que é a sequência? Peraí. Entrego, foi a que eu contei, né, aqui agora. Por que que você misturou assim, ó? Bebê, você é lindo. Vai ficar aqui, ó. Vai ficar aqui, ó. Entrego. Nas mãos. A outra é confio. E a outra é aceito. Sou estranho, vai ficar chique demais. E a outra é agradeço. E aí eu vou colocar as palavras aqui. Vou colar, tá? Vou usar aqui cola branca com as gotinhas de tec bonde. Não vou colar agora, porque como eu falei, eu vou desmontar pra poder pintar atrás e pintar aqui, ó, nas beiradinhas que eu não, né, sujou. Vamos ver, dá um somente. Esse plane ficou um pouquinho demais. Aí vai ficar aqui. E aí depois, pra agregar mais, né, dar mais acabamento aqui, eu fiz umas flores exatamente nos tons de marrom e aí eu vou colocar. Aí eu vou colocar uma florzinha aqui. Flores da Maiartes Produção. Flores que vocês encontram no meu catálogo. Vários modelos, tamanhos diferentes. E aqui eu vou agregando, bebê, ó. Bebê, você acha chique, hein? Até as flores parecem com as cores. Não. Se você tacar uma vermelha aí no meio... Eu acho que nem vou usar dessa aqui, não. Aí eu vou colocar umas flores aqui exatamente no tom. Essas flores aqui, eu gosto de fazer isso aqui nelas também, ó. Vem com a flor aqui tendo marrom, eu vou vir com a Gold Fix aqui e passar uma Gold Fix nela, porque aí dá um brilho metálico nela também. Então eu já crio um brilho nela aqui. Aí eu vou passar a Gold Fix nela e vou colar aqui com cola quente. Gold Fix! E vai ficar assim nossa plaquinha, gente. A cara derrequente. Nossa, demorou, né? Eu falei que não ia demorar. Gente, aí é isso. Aí eu não vou colar agora, porque como eu falei, eu vou desmontar esse rame aqui, vou desmontar tudo pra mim poder pintar direitinho, pra ela ficar com acabamento bom, né? Mas ela vai ficar desse jeito aqui, ó. E aí na hora que eu tirar, que eu terminar, eu posto foto lá pra vocês verem, tá? Olha que linda. Agora vocês me falem nos comentários o que vocês acharam. Maravil Gold. Fátima Diniz, eu amei. Helena Custa, lindo. Esse aqui ainda tá um pouquinho molhado, né? Que a gente fez aqui agora. Vamos esperar acabar de secar. A Michelle ficou lindo. A Sônia Delgado compartilhou. Obrigada, Sônia. E aí, ó, vai ficar assim, tá vendo, ó? Nós vamos colocar as palavrinhas. Maria do Carmo disse que gostou de colocar as contas. Não, as contas. Olha que gracinha que deu, gente. Poderia colocar meia pérola também, mas aí eu acho que... Como que vocês chamam? Contas. Gente, eu tava achando de pendurar a conta de água de... Eu ia te perguntar agora, eu ia te colocar essas contas. Que conta, menino? Essa pontinha chama meia contas? A gente tá querendo sair do zoom, gente. Nossa, que tamanho de cara. Essas pontinhas meia contas? É, bolinha. Fala bolinha, bebê, que facilita pra você. A Fátima Diniz, eu amei. Ui! Gente... A gente fala, obrigado por compartilhar conhecimento com a minha... Olha que lindo que ficou. Olha que efeito bacana. Aí, ó, fiz nessa plaquinha aqui, mas você pode fazer num pallet. Pensa você fazer num pallet todo o interiço e aí você coloca um abridor de garrafa, fazer pro dia dos pais. Gente, essa técnica aqui pro dia dos pais é maravilhosa. Você pode fazer ela assim. Com as frases lá. É, aí você coloca as frases ali, coloca um abridor de garrafa aqui pro pai que gosta de beber uma cervejinha. Papai, eu te amo. Nossa, dá pra fazer muita coisa com esse fundo aqui, gente. Olha que lindo que ficou. Então dá pra fazer bastante pro dia dos pais aí. Aí, como eu falei, quem quiser colocar a pérola também fica bonito, mas aí, como eu tinha as contas exatamente da cor, que era marrom e creme, aí eu resolvi colocar. Mas é isso, gente, basicamente. Agora eu vou desmontar isso aqui pra eu poder pintar atrás. Acabar de dar o acabamento aqui, pintar aqui nos bordinhos, né? Aqui, ó. Tá vendo que tá sujo de branco? Branco não, olha aí, né? Aí eu vou pintar aqui de marrom. Dá o acabamento final, né? E é isso, gente. Quem quiser olhar sobre os apliques de tijolinhos que eu usei aqui nessa peça, me chama lá no WhatsApp. O WhatsApp tá fixado aí na live. E também quando você entra na página, tem um botãozinho escrito WhatsApp. Só clicar nesse botão que você entra direto no WhatsApp. E aí você pede o catálogo completo lá, tá? Tem vários modelos de apliques. Esse aqui é apenas um. E não tem pedido mínimo. Você pede a quantidade que você quiser. Tem vários modelos de flores também, de rosas. Esse quadro aqui, por exemplo, ó. Vários modelinhos de rosas que tem lá disponível no catálogo. não tem pedido mínimo. O pedido, ele é personalizado. Você escolhe a quantidade, você escolhe as cores. O envio é por transportadora, pela melhor envio. Então, sai um frete bacana. Então, você me chama lá pra gente poder montar um pedido bem bacana pra você, tá? Eu tenho certeza que você vai gostar. E aí, assim que estiver pronta, eu posto foto dela prontinha pra vocês verem como ficou ela montadinha. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa live. Eu sempre falo que eu trago a peça adiantada pra poder andar depressa, mas nunca ando depressa, né? Silvana, pode fazer o tijolinho com massa? Pode também. Se você quiser fazer, se você tiver o extenso, pode fazer. Aí ele vai ficar uma textura maior, né? Porque aqui, ó, você consegue ver ele, tá o formato de um tijolinho, mas não tem uma textura. Fica diferente, mas fica lindo também. Bebiana, Raquel, obrigado pela live. Eu que agradeço. A Nina, muito obrigado por compartilhar seus conhecimentos. Obrigada, Nina, eu que agradeço. Ó, dá pra ver que tem um tijolinho, tá vendo? Mas só o semblante dele, o contorno. Ó, tá vendo? Olha que lindo, que agrega, gente. Aí quem quiser o aplique, só me chama no WhatsApp, tá? Meninas, é isso. Muito obrigada por terem participado, por estarem aqui agora com a gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem não me segue no Instagram, vai lá, né? Anderlanetati. Anderlanetati. Ó, essa semana eu postei esse vídeo rapidinho lá, ó. o vídeo, o pessoal gostou bastante desse efeito que eu dei aqui no pré-exépio. Então, o vídeo tá postado lá no Instagram. Tem bastante coisa lá, então me segue lá também. E o YouTube, canal Ana Ana Tatiane. participa com a gente aí nas redes sociais. E pra fechar a nossa live, aquele pensamento positivo, positivo, pra te dar uma boa energia pra você entrar no final de semana bem animado, né, bebê? Com o pensamento autoastral. É isso aí. Então, pensamento do dia pra fechar a nossa live. garotas. Gostou dessa, bebê? Garotas. Gostei. Garotas, bom final de semana pra todas vocês. Obrigado por estar sempre juntos com nós todas as sextas-feiras. Sextas-feiras. Uxa, gostou dessa, Bebe? E obrigado pelo carinho conosco. Desculpe qualquer brincadeira que eu falo aqui, mas é isso aí, hein? Então, vamos lá. Não temos controle do nosso passado, mas temos uma grande responsabilidade no presente para construirmos o futuro que almejamos. Nossa, que lindo, hein, bebê? E com esse pensamento maravilhoso a gente se despede. Bom final de semana pra vocês. Quem for na Mega, bom passeio, se divirta. Eu vou estar acompanhando tudo aqui pelas redes sociais. E quem for trabalhar, bom trabalho, quem for descansar, bom descanso, que todo mundo passe na santa paz de Deus. Amém? Que seja um final de semana abençoado pra todos nós, né, gente? E aí, sexta-feira que vem a gente se encontra aqui, tá? No mesmo horário, duas horas, ou aqui ou no Instagram. Sempre eu falo isso, mas é cada que eu sempre faço aqui, né? Mas a gente vai se vendo aí. E durante a semana a gente vai se vendo lá no Instagram. E se você quiser pedir o catálogo das flores, me chama no WhatsApp que por notinha eu enviei o catálogo completo. E lembrando que não tem pedido mínimo. Gente, isso facilita demais. É a compra da quantidade que você quiser, tá? Beijo, bom final de semana e muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.